Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua lança e a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua lança e a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua lança e a gente dança venerando a noite Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a gente canta o sol de todo dia